Música O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Música Começa agora mais um Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema é Virtude. Esse é um dos temas que os Espíritos colocaram como um ponto muito importante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E para abordar esse tema, o nosso querido Raul Teixeira. Obrigada pela tua presença, Raul. Muito obrigado, uma alegria estar de volta ao Transição. O exemplo dos pais é suficiente para a criança crescer virtuosa? Não é, Dilma. Porque as crianças não vivem somente com seus pais. Os pais são incumbidos da educação de base. A educação doméstica, a formação emocional doméstica, essa é fundamental. Mas o restante da família tem responsabilidade sobre as crianças. A escola tem responsabilidade sobre elas. A sociedade mais ampla também tem. Os veículos de comunicação têm responsabilidade sobre as crianças nesse desenvolvimento de virtudes, de valores éticos morais. Daí, então, não são apenas os pais. Muitas vezes os pais tentam passar para os seus filhos determinados valores, mas os filhos estão agarrados às mídias o dia inteiro. E eles acabam assimilando aquilo que as mídias lhes fazem penetrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos de maneira geral. Enquanto eles ouvem os pais falarem, eles veem acontecendo na televisão. Então, é importantíssimo que os pais continuem a viver exemplificando virtudes, tanto quanto consigam junto a seus filhos. Mas não podemos colocar somente sobre os ombros dos pais, numa sociedade tão plural como é a nossa, toda a responsabilidade pela formação do senso de virtude nas crianças. Você se referiu a empanturrar-se à mesa, objetos de paixão, essas questões, os vícios de maneira geral. Como resistir a todas essas aspas, tentações, Raul? Na medida em que nós vamos nos conhecendo, nos daremos conta do como nos comportamos nesse ou naquele contexto. Por exemplo, eu sei que eu sou comilão. Logo, eu preciso prestar mais atenção naquilo que eu vou fazer à mesa. Eu preciso sair da mesa com um pouco de fome. Eu preciso sair da mesa com vontade de comer mais depois. Eu preciso aprender a me servir pouco a pouco para que eu estabeleça os meus limites. E aí, quando eu ponho aquele pratarrão de estivador, como a gente diz, um prato de operário, obviamente, eu estou me predispondo a não me disciplinar à mesa. Se eu estou lidando com outras pessoas, eu aprendo a deixar o outro falar, por exemplo. Se eu estou numa conversa, eu quero ter a última palavra. Ou eu quero dominar a palavra. Eu que falo tudo, eu que sei tudo. É tão importante quando há outras pessoas lidando conosco e nós deixamos que a pessoa fale. Às vezes, ela não tem um português tão bonito quanto o nosso, mas ela tem ideias. Às vezes, ela demora para se expressar, ela não tem uma clareza tão boa na expressão, mas eu dou a ela a oportunidade de dizer alguma coisa. Costumeiramente, nós dizemos para essa pessoa difícil de falar, eu já sei o que você vai dizer, eu já sei o que você vai dizer. E cortamos-lhe a oportunidade. Então, nós temos vários recursos e momentos e elementos para treinar a nossa disciplina pessoal, a nossa virtude pessoal na relação com os outros, na relação com a vida, na relação com as coisas. Nós estamos vendo, por exemplo, nesses dias, a televisão mostrando o quanto que as pessoas se embriagam ou se alcoolizam e pegam o veículo para dirigir. É um problema. E tentando burlar a lei seca. Então, nós ficamos pensando, o que esse indivíduo tem na mente? Ele não entendeu o espírito da lei. O egoísmo é tão grande que ele bebe. Depois é outra conversa. Mas, encontramos algo mais grave ainda. Há alguns que se dizem amigos, que passam pelo Twitter ou pelo celular, a informação de onde está a blitz anti-álcool. Mas, essa pessoa que passa a mensagem alegrinha para o amigo que está bebendo, ela não imagina como é que ficará se esse amigo mudar de caminho e produzir um acidente. Ou matar alguém, ou morrer, ou acidentar alguém, ou acidentar-se. Então, às vezes, nós queremos ser amigos naquilo que é para o mal, naquilo que não é válido, naquilo que não é leal à vida. Que tipo de amizade é essa que eu quero avisar ao outro alcoólatra que ele deve burlar a lei? Quer dizer, eu acho que eu estou fazendo uma coisa muito engraçadinha, muito bonitinha com o meu amigo, e eu esqueço do todo. Eu também serei corresponsável se aquela pessoa produzir um acidente, causar uma tragédia. A minha consciência não vai me permitir escapar. De modo que a nossa sociedade, ela está vivendo uma mentalidade muito materialista, muito imediatista, de tirar vantagens de tudo. De tirar proveito de tudo. Estamos vendo agora que o nosso governo brasileiro nos ofereceu uma legislação que paga, por exemplo, salário-desemprego às pessoas que estejam desempregadas. O salário-desemprego é uma conquista social para que o indivíduo, enquanto não arranja uma ocupação, tenha com que sobreviver. O que é que o povo vem fazendo? Trabalha seis meses, arranja um jeito de sair do emprego para viver do salário que o governo paga. Sem nenhuma necessidade. Então ele passa seis meses sem trabalhar e ganhando, achando que é esperto. Sem se dar conta de que é a sociedade toda que está pagando esse salário-desemprego. É o imposto de todos nós que está pagando esse salário-desemprego. Então a população vai vivendo a experiência da desonestidade de forma desabrida. E as pessoas acham lindo. A virtude precisa chegar nos lares. Os pais precisam dizer aos filhos, meu filho, isso não se faz. Isso não é assim. E não incentivar. Você trabalha seis meses, fica seis meses em casa, me ajuda aqui a ganhar um troco e vai ganhando salário-desemprego. Então nós estamos vendo porque é que há tanta infelicidade social. Porque as pessoas não se conhecem. Elas não buscam a virtude. Elas imaginam que virtude é a de Francisco de Assis. Virtude é a de Madre Teresa, da Irmã Dulce, de Gandhi. Virtude é qualquer ação do bem. A mãe que atende bem ao filho, a esposa que atende bem ao companheiro, o esposo que trata decentemente a sua esposa, o funcionário que respeita o salário que ganha, o patrão que respeita o trabalhador que o serve. Então as virtudes estão esperando que nós as assumamos. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como é que você vê isso no teu dia a dia, no trabalho, aliás, para quem não conhece, fala um pouco do Remanso. O Remanso Fraterno é a nossa obra social. A Sociedade Espírita Fraternidade, que atualmente eu presido, mantém há 20 anos uma instituição que atende a crianças socialmente necessitadas e suas famílias, num dos bairros de periferia de minha cidade, Niteroiense. E ali, nossas 300 crianças são motivo de nossa felicidade, de nossa prática. Aquela teoria que nós pregamos do Espiritismo, que estudamos no Espiritismo, nós somos compelidos a vivenciá-la na prática junto a crianças e suas famílias. Porque temos que convir que nesses contextos, e não somente neles, mas nesses que nós trabalhamos, as famílias vivem muitas dificuldades de ordem material e de ordem moral. Muitas crianças têm pais que se drogam com álcool, que se drogam com maconha, e essas crianças aprendem na escola, no Remanso Fraterno, no caso, as virtudes que as professoras lhes passam, que nós procuramos passar-lhes, viver com elas, essas experiências do bem, e elas vivem um conflito, porque em casa elas estão submetidas muitas vezes a pais e mães com dificuldades de se manter numa linha de equilíbrio, numa linha de paz. No entanto, esse esforço é super válido. Por quê? Porque levamos, convidamos esses pais para irem à obra, para estarem na obra uma vez por semana, e ali trocamos ideias, e ali conversamos. Nós temos as psicólogas, assistentes sociais que desenvolvem técnicas de conversar, de dialogar, de ajudar esses adultos a pensar com mais harmonia a respeito de suas próprias vidas, a levá-los a se sensibilizar pela situação dos filhos. Então, é um trabalho demorado, é um trabalho trabalhoso, mas é muito gratificante. Quer dizer, quais os resultados que você... Ele é muito gratificante, porque ao longo dos dias, eles vão se dando conta de que seus filhos precisam deles, e que nós somos apenas um apoio. Nós funcionamos na vida dessas pessoas como sirineus, ajudando um pouco a que elas conduzam o próprio madeiro, mas elas terão que conduzir o próprio madeiro. Então, a nossa experiência no remanso fraterno com relação à vivência das virtudes, ela é muito exigente, ela é muito grande, porque as crianças chegam com os hábitos domésticos nem sempre apreciáveis. As crianças chegam com os discursos domésticos, nem sempre os mais nobres. Então, é muito importante que os companheiros que trabalham com elas desenvolvam essa paciência, essa tolerância, essa compreensão para poder desfazer certos contextos, criar outros textos, e deste modo, levarmos a criança a ela própria chegar a conclusões favoráveis à sua vida. Então, livre-arbítrio e virtudes, Raul Teixeira? Essas coisas estão muito imbricadas, porque graças ao uso que eu faço do meu livre-arbítrio, eu desenvolvo virtudes ou eu desenvolvo vícios. Eu posso usar meu livre-arbítrio para dizer que eu posso tudo e eu me torno uma pessoa de índole muito complicada, porque, afinal de contas, se eu fosse a pessoa mais importante em torno de quem o mundo gira, eu crio problemas para a sociedade. Mas se eu me colocar no mundo também como impotente total, todo mundo tem que fazer para mim, todo mundo tem que me dar, então eu crio um outro problema para a sociedade. Mas nós todos estamos vivendo num país que nasceu de uma realidade histórica de colonização. Nós aprendemos a ganhar coisas. É verdade. E, obviamente, que a índole do povo é a de lucrar de graça, é de ganhar sempre. Então, se a pessoa pede algo e você dá, ela fica feliz. Mas se você quer trocar pela realização de um trabalho, ela foge. ela não quer fazer um serviço para ganhar um salário. Ela quer ganhar alguma coisa de graça de você. Então, claro que estamos falando em tese, existem exceções notáveis, mas a índole geral é essa. Quer dizer, o livre-arbítrio mal direcionado. Eu precisaria gostar de mim a tal ponto que eu quisesse, ao invés de ganhar esmolas e ajudas, perceber salário. Como diz o livro dos Espíritos, a esmola degrada a criatura, inferioriza a criatura. Sempre que possível propõe os Espíritos. Convertamos a esmola em salários. Mas o caso é que no nosso país as pessoas se acostumaram de tal modo a ganhar coisas que elas não estão dispostas a trabalhar com facilidade. Então, nós vamos vendo que é preciso usarmos o nosso livre-arbítrio para crescer e não para estagnar ou não para descer. Jesus e virtudes. Jesus era a própria encarnação da virtude. Porque tudo que nós podemos falar e pensar de mais excelente, nós encontramos na vivência de Jesus Cristo e na sua prédica. Tudo aquilo que ele nos propôs, fizéssemos, ele fez para que nós víssemos como é. Verdade. Até o momento da morte não morreu o Cristo na cruz para ser uma vítima da humanidade, mas para dizer que quando a gente se doa, a gente é capaz de se doar até a morte. Por isso, ensinou-nos ele de acordo com os escritos de João que o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua pela vida do amigo. A virtude completa nós encontramos em Jesus. por isso ele nos disse com tanta verdade eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou se quisermos eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou ainda segundo alguns tradutores eu sou o caminho da verdadeira vida. Tanto faz nós vamos chegar nas mesmas conclusões. A de que ele era para nós a simbologia mais completa da virtude na terra. Por isso os espíritos afirmaram a Allan Kardec que para nós Jesus é o maior espírito que já esteve no mundo para servir-nos de modelo e de guia. É a virtude por excelência. E suas considerações finais, Raul? dizer aos nossos telespectadores aos nossos amigos que é tão importante trabalharmos a nossa vida no sentido de darmos uma olhada para nós costumeiramente avaliar como é que estamos agindo porque é que estamos agindo é muitíssimo importante saibamos que não é fundamental que a gente viva garantindo o que tem fé em Deus. Isso é secundário. É importante que a gente viva de tal modo que Deus possa ter fé em nós. E para isto é importante desenvolvamos as virtudes que estão ao nosso alcance. As virtudes que estão sob nossas possibilidades que são muitas e nós vamos apanhando e desenvolvendo aquelas virtudes que já conseguimos delas dar conta. Muito obrigado pela tua presença, Raul. É uma alegria renovada termos estado juntos. E você continua na sintonia do programa Transição. Transcrição e Legendas